O An fez a primeira ensaiadinha, próximo da área, mandou para o David e foi para o seu pênalti! Penalidade máxima, marca o árbitro! E o índio, ele é advertido com o cartão amarelo. David para a cobrança, prepare-se, torcedor do Mengão! Gol do Flamengo aqui no Engenhal, será que vem? Será que vem? David, 13 minutos autorizado, correu para a bola, mandou para o gol! Que lindo! Gol do Flamengo, é do Mengão, é do Mengão! David, cobrando o pênalti, batendo bem, com firmeza, com categoria, deslocando o goleiro para o lado esquerdo e mandando a bola para o lado esquerdo do gol colorado! Rede do Inter, balança e como balança aqui no Engenhal, 14 minutos, cobrando o pênalti, David, número 99! Ele abre a cotagem para o Flamengo, mantém o Mengão sonhando em galera! Fatorando o primeiro gol e agitando essa torcida em todo o planeta! David, muda o placar da CBN! Flamengo! Mengão tem um David, cobrando o pênalti! Internacional! Zero! Volta marcada para a equipe do Flamengo! Vamos lá, chance é ótima, visual é favorável para a equipe do Flamengo! Correia, Renato abriu, tomou longa distância, mandou para o gol! Que lindo, que lindo, que lindo! Gol! É do Mengão, é do Mengão, é do Mengão! Renato abriu, a bomba da gávea! Renato abriu, de longa distância, uma bola com violência no canto esquerdo, ela quicou antes que chegasse até a rede do Internacional. Não deu para o goleirão colorado, o Renan está procurando até agora essa bola! Foi no cantinho, Renato abriu, foi no cantinho, violência em categoria no pé esquerdo! Balança, e como balança a rede gaúcha aqui no Engenhão! 38 minutos, delírio dessa torcida rubro-negra! Galera do Mengão, num sorriso só, comemorando, celebrando esse momento! Renato abriu, muda aos 38, o placar do jogo! Flamengo! Tem um, cobrando pênalti! David tem dois, abriu, cobrando falta! Internacional! Zero! Diego Maurício limpou o lance, soltou para o David, é para marcar, mandou para o gol! Renan, Renan, cresce o goleiro do Inter! Cleberson pega a sobra, recolhe pela direita, mandou para a área, mergulha índio para colocar a bola para esse canteio! Galera do Mengão, está querendo mais um golzinho, Renato abriu, cobra esse canteio, mandou para a área, fechado a cabeçada do David! Que lindo, que lindo, que lindo! Gol! É do Mengão, é do Mengão, é do Mengão! David, David, ele mete a cabeça na bola, põe no canto esquerdo do goleiro Renan, rede do Internacional, balançando, balançando até agora! Agora, ele perdeu o gol na jogada, que deu origem ao escanteio, mas se redime na sequência, na bela cobrança, Renato abriu para David, cabeçada mortífera para o gol colinado! Eu confirmo, um minuto e meio de bola rolando no seguro tempo do jogo, amplia o Mengão aqui no Engenhão, galera vai ao delírio! Quem diria, quem diria, o Flamengo vai superando e goleando o campeão das Américas! Dois minutos, David, mudando outra vez o placar do jogo! Comigo, torcedor do mais querido, Mengão, um, dois, três, com dois gols de David! Internacional! Zero! iscrição e conenta contra o gol, 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 contra o gol,疫ador e o gol, contra 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 o gol contra o gol, contra o gol, contra o gol, contra o gol. Obrigado por ter mas, jerobo. Ten a bola esola de uma engenhariainosza com os gols de立feadas!